Que o ângulo esteja muito certo aí, tá? Só espero que ele esteja certo, é isso. Gente, aqui tá um calor insuportável e assim, né? Eu preciso gravar. E deixa o like aí só por causa do calor, obrigado. Quando a pessoa é baixa, ela precisa colocar uma mufada assim. Pra poder sentar em cima da mufada, pra ela ficar alta. Agora vai. Oi. 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 Oi, galera. Tudo bom? Espero muito que sim. Eu sou a Madu e seja bem-vindo pra mais um vídeo. Gente, esse vídeo é uma collab com a Lavinha e com a Thay de novo. Sim, claro. E essa collab é uma collab Volta às Aulas. Então, vou deixar o link aqui delas pra vocês conferirem o vídeo delas. Por favor, vão lá conferir que estão ótimos. O vídeo da Thay, ela tá ensinando como fazer DIY, tá? Como fazer caderno, essas coisas assim, personalizadas. E o vídeo da Lavinha é um vídeo de looks. Então, vão lá assistir que tá muito bom, muito bom mesmo. E não só assistam, como se inscrevam no canal delas. Deixa o like também e comenta o que vocês acharam e qual vocês gostaram mais. Então, eu quero adiantar ao máximo esse vídeo porque tá muito calor. Eu tô suando, eu tô num cenário novo, como vocês perceberam. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse cenário novo. Porque se vocês quiserem, eu posso gravar mais aqui. Não sei se a qualidade tá 100% aí, mas... Eu tô usando a luz natural, então... Eu não sei como que tá a qualidade. Mas espero que esteja ótimo. Enfim, eu tive até que fechar a porta ali porque... Tipo, por causa de barulho. Eu acho que tá até ouvindo barulho aqui a mais. Por causa que tão fazendo, sei lá o que ali no quintal. Mas espero muito que vocês não terem ouvindo. Sério. Quem é de ferro, ela parece aqui, assim, toda estrelha, mas é nóis. É nóis. E quando eu não saio, eu uso lenço umedecido. Pra poder tirar o óleo da cara. Dá pra fitar 20 pastéis. Depois de de passar a pele, eu vou hidratar ela. Vou aplicar um cremezinho na cara. Voou. Não deixe seu creme voar, cremeu. Primeiramente, eu tenho que falar pra vocês que nesse calor é impossível você sair de casa. Fazer uma maquiagem e sair de casa e isso durar. Então, pra isso durar, você tem que limpar, lavar o rosto. Limpar, tonificar e hidratar. E depois você ir com o prêmio. Porque senão não vai dar certo. Se só assim já não fica um pouquinho mais assim, né? Você tem que fazer tudo isso pra poder durar. Então, eu faço tudo isso. Só quando eu saio. Porque haja, assim, produto, né? Na pele. Haja. E quando eu não saio, eu uso lenço umedecido pra poder tirar o óleo da cara. Dá pra fitar 20 pastéis. Gente, o passo primordial para uma maquiagem, para sua pele não ficar manchada igual a minha. Tô tratando isso. É usar o protetor. Use o protetor. Nem que você fique em casa. Use o protetor. Eu não usava protetor. Quando eu comecei a usar protetor, eu notei uma diferença drástica no rosto. Mas a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado pra não ficar oferecimento de farinha benta, né? Ninguém merece sair na rua e ver um dar de cara com uma pessoa com farinha benta na cara. Agora eu faço corredio. Eu não faço contorno. Não vale a pena. Eu faço a técnica. Se shine... Eu esqueci. Aí eu tiro aqui assim, ó. Eu vou tentar fazer com essa sombra aqui da Sigma. A sombra é da Aridash. Não sei falar. Mas é isso aí. Eu acho que sim. Que eu esqueci a máscara de cílios. Vou ter que lá pegar. Vou lá pegar a máscara de cílios. Eu já volto. Bem louco. Bom, gente. Eu corrigo minha sobrancelha com essa paleta aqui da Ruby Rose. Eu uso o tom mais escuro pra preencher. E esse daqui pra poder delimitar a sobrancelha. O iluminador não é. É aquele iluminador mais neutro. Então eu vou usar ele. Eu acho que vou passar ele com o dedo. Porque eu esqueci o pincel lá dentro. Mas tudo bem passar coisa com o dedo. Assim, que liga. Eu não ligo. Vocês ligam. Eu vou passar esse lip... Baby... Lipstick. A minha próxima dica é você... A minha próxima dica é passar o Baby Lips. Nossa, eu sujei meu dedo todo. Tá difícil. A minha próxima dica é você passar o Baby Lips da Maybelline. Esse daqui é o... 20k... 40... Esse daqui é esse daqui. 20k... 42. Ele é esse daí. Tá difícil pra criança hoje. Tá difícil. Então é isso, gente. Espero muito, 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 muito que você tenha gostado. Fiz esse vídeo numa empolgação, como vocês podem perceber. Então é isso. Me sigam lá nas redes sociais. Sigam elas também. Porque, né? Como eu falei. Fídeos de blogueirinhas muito lindas. Maravilhosa. Então é isso. Não deixem de conferir o vídeo. Não deixem de conferir o vídeo delas. Não deixem de conferir o vídeo. Então é isso. Kisses. Bye, bye. Então é isso. Kisses. Bye, bye. Tchau.